Além de treinar fracassinho luta-race, estou testando aqui a nova mochila de 25 litros pra cairar. Mochila boa pra caramba, depois dá umas expressões dela. Vamos continuar com o treino pra parar. O dia está perfeito para correr aqui na praia da barra, tempo lublado, onde está fazendo calor, a água do mar está gelada. E além de estar treinando pra cassino o ultra-race que será em setembro de 2019, estou também testando a nova mochila de 25 litros da Kailash. Depois que acabar o treino, eu vou dar mais detalhes dela. É isso aí, vamos continuar o treino que o treino pode parar. Fui! Olá, acabei de realizar um treino de 30 km na areia do Recreio, a Barra Tatijuca, visando a cassino ultra-race 230K em setembro de 2019. E aproveitei pra testar a nova mochila da Kailash Camp 25 litros e os materiais obrigatórios pra cassino ultra-race. Essa mochila aqui, ela é ótima pras grandes veturas, pras grandes lutas. Ela vem aqui com vários bolsos internos e elásticos. Você pode carregar suas roupas, documentos, comida. Ela vem com dois bolsos externos. Você pode carregar também documentos, suplementos. Também vem aqui com esse bolso aqui também, que você pode carregar também mais coisas. Ela vem com os feixes pra você ajustar o seu corpo. Ela vem com apito pra emergência, ó. Aqui no feixe. Ela vem com o reservatório bom dela, essa mochila, que o reservatório dela é externo e você não precisa abrir a mochila quando precisar encher o reservatório. Ela não é vendida com refil, o refil tem que ser comprado externamente. Essa mochila Camp Kailash também, ela vem com a capa externa, que é guardada aqui no zílio aqui fora, embaixo dela, caso chova, pra não molhar as coisas dentro da mochila. É isso aí. E aqui são os materiais obrigatórios pra cassino ultra-race. Pilha extra, duas lanternas, quatro mantas térmicas, o material do primeiro socorro, capo pra chuva e o colete reflectivo pra noite. Jorge, o que você ganha com isso divulgando material? Não ganha a satisfação de ajudar os amigos. É isso aí. Se você gosta de usar bons produtos esportivos, a mochila Camp Kailash é indicada pra vocês pra grandes aventuras aí. Mochila Camp Kailash 25 litros. Eu uso e recomendo a todos os corredores. É isso aí. Se você gostou do vídeo, entra no YouTube, dê um like no vídeo, assine o meu canal J Maratona e acesse o melhor blog de corrida de rua no Brasil. É isso aí. E vou descansar agora, que eu mereço. Tchau. Tchau.